É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro É que hoje vai ter festinha aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro Vou te arrastar pro beco, vai ser sequência de barro